E salve galeria do mal E nós tá como vilão Se arrumando pra sair A procura do cifrão, tá ligado Ae Fiz a barba ali mano O prestobarba mano, olha como é que ficou bom Esse é bom mesmo Viu vilão Não é aquele lá de Que é uma caneta não, como é que chama mano Que prestobarba, que escreve Que era uma caneta, ai esqueceu o nome dele Esse aqui mano É as coisas boas da vida parceiro Você é louco cachoeiro, olha Gilete Ó Máquina 3 parceiro Você é louco cachoeiro Olha aqui, você fica mais novo Seis anos mano, as coisas boas da vida Né mano Mas não é barato não, é cifrão É cifrão, mas é coisas boas da vida Fala aí, fazer barba, faz barba com Hum, julete Máquina 3 vilão